Música Bárbara Vara, filha de Armando Vara e assessora de imagem de Cristiano Ronaldo, esteve em tribunal no âmbito da Operação Marquês. Quem é afinal esta mulher que disse desconhecer ter um milhão de euros na conta bancária e que está acusada de dois crimes de branqueamento de capitais? Bárbara Vara, 40 anos de idade, esteve ontem, segunda-feira, 28 de janeiro, no Tribunal Central de Instrução Criminal, a responder no âmbito da Operação Marquês, acusada por dois crimes de branqueamento de capitais. Segundo a acusação do Ministério Público, um deles tem a coautoria do seu pai, Armando Vara, a cumprir uma pena de cinco anos de prisão. Uma vez que terá sido transferido um milhão de euros de luvas para a conta Offshore Vama Holdings, sediada na Suíça e controlada por ela. Ainda segundo o Ministério Público, o dinheiro terá sido pago pela viabilização de um empréstimo de mais de 280 milhões de euros concedidos pela Caixa Geral de Depósitos a investidores que pretendiam adquirir o empreendimento de luxo Vale do Lobo. A investigação acredita que outro bilhão terá sido pago ao antigo primeiro-ministro José Sócrates. Bárbara Vara disse desconhecer a existência desse valor.